Música Quando estávamos elaborando a grade horária para o Dincalbos Tribulares, nós percebemos, com base no despreparo que os alunos chegavam, que a única alternativa realmente honesta seria o período integral. Pois aí sim poderíamos trabalhar todos os aspectos do conteúdo, de modo a conseguir prepará-los para os mais disputados vestibulares do país. Nós notamos que todos os alunos, sem exceção, vinham com enormes deficiências e principalmente com uma dificuldade imensa com relação ao raciocínio lógico, aos conceitos de ciências naturais e à produção de texto. Coincidência ou não, mas infelizmente nós não pudemos deixar de notar que todos os alunos, sem exceção, tinham estado em escolas que adotam sistemas apostilados de ensino. Ver a matéria com mais abrangência e por mais tempo preparou a gente para ter uma maior naturalidade na hora de fazer a prova. Por mais que o esquema de preparação por apostila seja indicado, seja, digo, dito, prático, tem muita mazé, tem muita lacuna, cara, falta muita coisa. O sistema apostilado de ensino parte do princípio que o conhecimento possa vir dosado em pílulas genéricas formatadas. O melhor mesmo é trabalhar com livro. É o mais completo, é o que tem o vocabulário que nos força a buscar. Acreditam, os que elaboram esse sistema, que todos os alunos e professores devam seguir a mesma receita. No colégio a gente tinha aquela aulinha, esqueminha fechada, assim, né, o professor ia falar daquilo e só daquilo. Os exercícios eram aqueles lá que estavam lá e não tinha, a gente nem tinha como ter base para perguntar outras coisas, assim, porque a gente não tinha com o que se basear para fazer pergunta, para formular perguntas, assim, porque a aula era aquilo lá e a gente achava que a matéria era aquilo e ponto final só mesmo. E essa metodologia de ensino, ela é conhecida como tecnicismo, seria o equivalente ao fordismo com as suas linhas de montagem aplicado à educação. Na apostil você tem uma coisa resumida, você tem aquilo que, ah, tudo bem, eu preciso disso, mas com uma segunda fase, por exemplo, você não tem um embasamento, você não tem aquela continuação que tem um livro. São verdadeiros fast food educacionais. Por exemplo, qual é a diferença de um McDonald's de Bauru, um de Jaú, um de Ribeirão Preto, São Paulo, Nova York? A diferença não existe. A apostila, ela compactava muito a matéria. Eu achava que era muito reduzido, era muito resumido, faltava conteúdo e fazia com que a gente decorasse a matéria em vez de entender. O problema é que o vestibular mudou. As universidades querem alunos que saibam pensar e não apenas decorar procedimentos. Na faculdade você não usa apostila, é tudo que você usa o livro, então você já costuma mexer mais com o livro. Você está na faculdade, você vai se debater com essa rotina. Não tem apostila na faculdade para você. Não tem matéria mastigada, entendeu? Então você tem que aprender a caçar as coisas. Na faculdade você não vai ter apostilinha lá para te ajudar, não vai ter um manualzinho prático de como ir bem nas provas ou como aprender matéria. Fazer os mesmos exercícios de forma insana e automática não leva a lugar algum. O professor mesmo que tem que sentir isso. E isso, se você fica preso à apostila, isso às vezes pode prejudicar um pouco. Aqui no Dincal, adotamos como material livros didáticos. E é óbvio que o livro didático é imensamente superior à apostila, em todos os aspectos referentes à qualidade de ensino. Mas, infelizmente, vivemos um tempo sombrio onde coisas óbvias em educação devem ser relembradas, pois a campanha e o apelo publicitário contra o livro e contra o conteúdo é imenso. E aqui não, aqui o professor tem mais verdade. Dá para ele comentar mais e fica com mais base. Adotar livro didático e apostar forte no conteúdo das disciplinas se transformou hoje num posicionamento político e ideológico. A didática do livro é muito melhor, o conteúdo é melhor. Os alunos e professores que aqui estão se posicionam contra a alienação imposta pelos modismos educacionais e se posicionam contra a padronização do ensino. Nós, a direção, juntamente com os professores, pensamos de uma forma diferente e acreditamos que o preparo para o vestibular seja apenas um detalhe da formação desses jovens. Queremos e estamos conseguindo, com enorme sucesso, ajudá-los a ultrapassar a barreira do vestibular. Logo, São Francisco. O dinheiro é esse, viu? Napoli. Estou fazendo a UFTM, que é a Universidade Federal Triângulo Mineiro. Estou fazendo medicina lá. Mas não podemos esquecer que essa será apenas uma pequena etapa em suas vidas. Música 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 Música